It's a Congo Bongo Production K.P. Filho de Terra, It It pra todo o tempo, irmão Meu povo continua a sofrer sem comida pra comer A iminência de morrer sem a saúde digna pra viver Ambição, corrupção, novo ciclo da escravatura Liderado pelos governantes sem postura K.P. Filho de Terra Eu nem compreendo a impossibilidade de um país que não avança Já há mais de 4 décadas de independência Um país com menos de 2 milhões de habitantes Com a Espolânia vasta, pronto da produção Toneladas de castanhas sem grande exportação País que tem mar, tem rios, peixes e abundância Florestas imensas, guarda riqueza acumulada Recurso mineral, fosfato, areia pesada País que tem petróleo, tem outro mineral chamado bullshit Mas sem grandes indústrias, sem educação de qualidade E sem saúde mora em hospitais menores da idade A natureza deu tanta riqueza e o país não desenvolve Confesso que essa realidade é incompreensível, mano Eu não sei se o país está com falta de recursos humanos Ou está sob o domínio de uma política de interesse Vocês procuram votos andando entre fundo destas bancas Ao serem eleitos jamais dos vossos pés nestas tabancas E aquelas gentes pra vocês são abandonadas E como algo que não presta são desprezadas Por um confiado que é lugar, graças a Deus este povo Na tomada de poço afinal falaram de boca pra fora O que estava na vossa mente era uma autêntica pólvora Pronto pra explodir e tornar os ricos no instante Abrindo sim um novo ciclo de instabilidade constante Vocês desfrutam de carros altamente Que custam milhões, povo não tem comida Mansões enormes habitadas pelas vossas famílias Nesta corrida o povo é que sofre Tomar condição de vida Moram em hospitais por falta de oxigênio Falta de medicamento, por falta de um bom atendimento Vocês priorizem a educação para os vossos filhos Com a possibilidade de velar o curso, um posto de serviço garantido Número de desemprego aumenta, não há concurso público Acesso ao trabalho parece que tem gente único Posto de serviço agora não se conquista pela capacidade Fato de ser um primo amigo conhecido Beneficiais desta oportunidade Mas como podemos então ter um serviço de qualidade? Se os próprios funcionários não têm essa habilidade Estão a direcionar o país para um lado bem escuro Sem pensar nas consequências que virão no futuro Parem de promover corrupção no aparelho do Estado Tarde que seja um dia tudo vocês serão julgados Porque são responsáveis do sofrimento deste povo Que depositaram seus votos confiando em vocês Bens que vocês têm Não conjugam com o trabalho que vocês fazem O que vocês prometem não é idêntico com o que vocês fazem Não Da forma que vocês apresentam Não corresponde com a vossa atitude Aqui empregados são adultos Não há oportunidade de emprego para a juventude Cada novo governo e uma nova equipa comemos caro Com intenção de intercedor-se O tafalei é cabo com o bimpa com o guiné Será que estrangeiro quando a duro com o guiné? Essa é a pergunta para não refletir O Kp é filho de terra e IT IT para todo o tempo, irmão